Eu venho vindo de uma querencia distante, sou um boiadeiro Ajuda o homem, subi aí Acorda, tá bamba Prepara bem, ajeita ali do começo, passa a corda americana, tá tudo pronto É famoso, o Jérômi, ele que tá pronto pra viajar Ele que tem até estátuas, homenagem aqui dentro do barretão Peraí, 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 pega de novo, antes de soltar Puxa essa moda de novo, Alô, Mato Grosso e Martina Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Que que é isso, o barretão? Parece até que foi ontem, o primeiro mês Tá tudo pronto pra viajar, ele é o Jérômi, vai funcionando É touro, se o verá, tem boiada do pau Emílio vem trabalhando por ali, sentou em cima da mão Pediu o portão, abaixou a cabeça, deu o corpo na frente Tá tudo pronto, Jérômi, cadê o ok? Abriu a porteira, vai embora, Jérômi Linda, sensacional, menino, capricha Aí agora é essa delta, cutuca, arrepia pra direita, pra esquerda O mundo acabou, vai embora, Jérômi Aí a minha dura vai, linda, pode descendo, vou O que que é isso, Rafa? O homem mostrou que representa não só na organização, mas também em cima do Marroca, hein? Jérômi, qual que foi a emoção aí, Jérômi? Bom demais, parabéns aí Obrigado a vocês, obrigado a todos os parceiros aqui É pra todo mundo que tá aqui com a gente Proporcionando esse espetáculo maravilhoso pro Brasil Estamos aí em outubro de novo Nota do Jérômi vem chegando aí, qualquer nota do Jérômi Nota dele vem trabalhando por ali, nota 84, bando!